Meu nome é Arthur Dutra, eu sou vibrafonista e compositor e eu estou concorrendo com a música Samba dos Outros. Compus essa música quando morava em Paris, foi uma resistência que eu fiz e estava justamente para compor. Então eu pensei em compor para a formação que eu já tinha aqui com um amigo meu, Zé Nogueira, um grande saxofonista e o Bruno Aguilar no baixo, é uma música composta para essa formação. Por isso que ela tem os temas e tem algumas partes dela em que justamente tem uns temas de base, tem outros que são improvisados pelo Zé Nogueira por cima e que dão toda essa ideia melódica da música que eu acho que é um pouco diferente e que é muito legal. Eu queria pedir para o pessoal acessar o site radios.ebc.com.br barra festival de música e ouvir as músicas ali, ouvir o samba dos outros e votar, quem sabe, nessa música, se você curte mesmo. Tá bom? Um abraço a todos.